Opa, aqui a tradição não para gente, cê não é hoje, ó Citério Oh, 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 olha aí, olha lá Ah, aqui a tradição não para não, gente, tê não é hoje Música 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 Aê, coisa chique Pegou a mão? Música Aqui a tradição não para papai, estamos juntos e misturados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Estamos voltando de uma puxada de meio. Um amigo. Graças a Deus. Nossa Senhora Aparecida. O Divino Pai Eterno está abençoando. Dando tudo certo. Vamos aqui no caminho de casa agora. É. Isso é para quem gosta, minha gente. Para quem tem paixão. Para quem tem zelo. Para quem tem cuidado. Para quem cuida de um boi carreiro. Para quem gosta. E dá valor. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.